Música Lise Truss, a nova primeira-ministra do Reino Unido, participou nesta quarta-feira da primeira sessão parlamentar no Novo Carmo. Ela entrou em embate com a oposição sobre o financiamento do subsídio às contas de energia. A nova primeira-ministra do Reino Unido, Lise Truss, entrou em conflito com o líder da oposição nesta quarta-feira sobre como jaldar os britânicos com as contas de energia no primeiro confronto parlamentar da nova premier. Nomeada na segunda-feira como substituta de Boris Johnson e empossada na terça-feira pela rainha Elizabeth II, Truss compôs o governo com figuras ultraliberais. O ministro das Finanças, Quasi Curtin, trabalha em plano de ajuda que, de acordo com a imprensa, incluiria o congelamento dos preços da energia. Vou tomar atitudes imediatas para ajudar as pessoas com as contas de luz, mas também para garantir o fornecimento de energia em longo prazo. Vou tomar atitudes imediatas para garantir que tenhamos taxas menores e que a economia cresça. Dessa forma, vou garantir que tenhamos um futuro positivo para o nosso país e botar o Reino Unido em movimento. Apesar dos planos, Truss se recusou a responder às perguntas de deputados da oposição sobre como vai financiar essas medidas, sob o risco de elevar a dívida pública recorde depois dos anos da pandemia. Na primeira sessão parlamentar da nova primeira-ministra, ela deixou claro que é contra impostos excepcionais sobre as empresas de energia, o que desencorajaria os investimentos no Reino Unido quando é necessário fazer a economia crescer. E após a apresentação neste final de semana no Rock in Rio, o cantor canadense Justin Bieber anunciou outra pausa em sua turnê, meses depois de contar que sofre de síndrome de Ramsey-Hunt. Em junho, o astro de 28 anos anunciou que sofre da síndrome de Ramsey-Hunt, uma complicação do herpes zóster que ocorre quando o nervo facial é afetado. Na época, o canadense atrasou a etapa norte-americana de turnê devido a um surto da doença que causou uma paralisia facial. Recentemente, Bieber retornou aos palcos com seis shows na Europa e uma apresentação no Rock in Rio no último final de semana. Em um comunicado, o cantor afirmou que seu retorno aos palcos foi apressado, destacando que deu tudo o que tinha para o povo do Brasil e que, ao final do show, foi tomado pelo cansaço e percebeu que precisa priorizar sua saúde. O intérprete de sucessos como Pitch e Sorry tinha dezenas de apresentações agendadas em todo o mundo até março de 2023. A síndrome de Ramsey-Hunt é um distúrbio neurológico raro que pode inflamar e paralisar o nervo facial e provocar uma erupção dolorosa ao redor da orelha ou da boca. Além da paralisia facial, pode causar perda auditiva. O artista não anunciou um cronograma estimado para sua recuperação, nem indicou se a turnê Justis vai ser retomada. O Herbi Notícias da Rede Brasil termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. E aí 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 E aí